Estou bastante contente, era um objetivo que tinha era vencer este prólogo, já fui contratado pela EFAPEL para fazer isto e estou bastante contente. Amanhã é uma etapa com a chegada a Setúbal, uma terra onde nasci, com a passagem onde vivo em Palmela e estou bastante contente por ter conseguido. E amanhã já é uma etapa que pode fazer alguma diferença no pelotão, como é que vai defender-se? Sim, temos uma equipa forte, amanhã é outro dia, o principal objetivo era vestir e ganho e vencer este dia e vestir a amarela. Amanhã é um novo dia e vamos ver o que é que nos reserva. Não pensa nela até ao fim, o objetivo está cumprido para já, mas não é algo que nem a equipa nem o Rafael tenha em mente para esta volta a Portugal. Pessoalmente para mim talvez não, temos um líder claro que é o António Carvalho e temos umas ideias bem claras daquilo que pretendemos. Música